Olá, querida Paz, o Senhor Jesus adora, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado. Até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias do Papai para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz por isso. Olha só, o nosso Deus é aquele que quebra na minha e na tua vida tudo aquilo que traz limitação. Você está entendendo? O nosso Deus é aquele que quebra tudo que traz limitação, porque tudo que nos limita nos prende. E Papai está falando para você, ei, é tempo de avançar, é tempo de ir mais longe, é tempo de enxergar coisas que outrora você não via, é tempo de receber aquilo que você nunca recebeu. Papai está falando para você, te prepara, que tudo aquilo que limita a tua vida vai cair por terra e você vai avançar no poder do nome de Jesus. Se você crer, toma posse, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus juntamente com você, você que veio para ouvir a palavra do Senhor, você que veio para receber de Deus nesta hora, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo, é Deus quem vai falar o teu coração, de uma maneira linda, de uma maneira poderosa. É o Senhor quem vai falar com você neste exato momento. Olha só, pega a palavra de Deus e faz leitura comigo nesta hora. Em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 42. Lucas 18, 42. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse Jesus, Recupera a visão, a tua fé te curou. Recupera a visão, a tua fé te curou. Queridos, deixa eu lhe falar algo. Aqui a palavra do Senhor está nos falando a respeito de um homem que não enxergava. Queridos, e pelo fato dele não enxergar, eu tenho certeza que muita coisa se limitava na vida dele. Muita coisa o prendia. Você está entendendo? Mas naquele dia o Senhor ia tirar essa barreira. Naquele dia o Senhor ia tirar esses limites. Naquele dia o Senhor ia operar milagre. Eu não sei. Olha aqui, o que te vem como limite, como barreira, que te impede de prosseguir, que te aprisiona, que te coloca dentro de uma situação onde você não consegue romper. Mas eu quero profetizar sobre você. Assim como chegou o dia desse homem. Olha aqui, vê os limites caindo por terra. Assim como chegou o dia desse homem, vê o grande agir de Deus na sua vida. Assim vai ser na tua história. Dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio da tua família, da tua parentela. Talvez tem gente que está dizendo assim, Natália, você não tem ideia do tamanho dos obstáculos. Você não tem ideia do tamanho dos limites. Tem sonhos até que eu já abri mão. Porque há uma limitação tão grande. Tem projetos que eu até já deixei de lado. Porque há uma limitação tão grande. Tem desejos do meu coração. Que até eu já desisti deles. Porque tem uma limitação tão grande que impede disso acontecer. Eu não sei que tipo de limitação você está vivendo. Eu não sei o que. Olha aqui, eu não sei qual é a situação que o inimigo está usando. Para aprisionar, para limitar, para impedir, para prender. Mas o Senhor está dizendo que o limite ele vai quebrar. É para você essa palavra? Então declara aí nos comentários. É para mim essa palavra, Jesus. É para mim essa palavra, Senhor. Declara aí. Quando você declara, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você declara, você dá legalidade para esse negócio se cumprir na tua história. Papai, ele fala para você. Vai cair por terra a limitação de tudo aquilo que te prendia. Observe só uma coisa, querido. A partir deste dia, onde a barreira é tirada. Onde as limitações são arrancadas. Você vai ver que a partir desse momento, esse homem, ele vai ter o que ele nunca teve. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você está dizendo assim, Natália. Por causa das limitações dentro dessa história. Limitações que o inimigo tem usado dentro da minha casa, dentro da minha família. Tem coisas que eu nunca tive. Olha aqui. Que a visão era direito daquele homem, naturalmente. Era direito. Nascer vendo. A Deus nos formou de uma maneira muito perfeita. Os olhos foram feitos para enxergar. Mas a Bíblia vai dizer que... Não sei se é assim. Ele nasce ou se é em algum momento da sua história. Mas aqui dentro desse período, ele vai estar privado daquilo que era do seu direito. Você está entendendo? E ele não tinha aquilo que era seu direito. Que era a visão. Que era enxergar. Que era ver. Tem gente que está com limitações dentro da sua história. Que você pode abrir a boca e falar assim, Natália. Por causa dessas limitações, eu nunca tive o que era do meu direito. Por causa de limitações. Por causa de barreiras. Por causa de opressões. Você não teve o que era do teu direito. Talvez você está dizendo assim, eu nunca tive o carinho do meu filho. Por causa dessas limitações. Por causa de situações. Por causa de opressões. Eu não tenho a atenção do meu marido. Eu não tenho a prosperidade na minha vida financeira. Eu não tenho sucesso na minha profissão. Eu não tenho talvez algo que era do teu direito. É teu. Normalmente, isso deveria acontecer. Funcionar de uma maneira muito natural. Mas não funciona. Não acontece. Porque tem uma barreira de limitação. Uma situação foi posta como barreira aí. E de repente, aquilo que era para ser teu. Era para ser o teu direito. Você não tem. Você está dizendo, eu não tenho. Era para ter. Os olhos era para enxergar. Mas não enxerga. Por causa do quê? Por causa exatamente dessa barreira na visão. Pois é. Olha aqui. Talvez você está dizendo, eu era para funcionar assim. Era para ser isso. Eu era para ter isso. Mas eu não tenho. Por causa desta limitação. Por causa desta barreira. Por causa desta opressão. Mas deixa eu te falar que Deus está te tirando dessa situação. Está te libertando. E está dizendo, eu estou fazendo o direito chegar na tua mão. Você crê? Você crê? Recebe. Aravana. Você vai ter o que nunca teve. E vão perguntar para você. Como que isso aconteceu? E você vai dizer, o meu Deus me libertou dessa história. O meu Deus me libertou dessa situação. O meu Deus me libertou dessa prisão. É, por vezes, querido, prisões com grades ou não. Pois é. Prendem. Que amarram. Que aravana. Que limitam. E eu quero profetizar sobre você. O Senhor está te libertando aí nessa hora. O Senhor está te libertando aí nesse momento. Tem uma libertação chegando. Chegando. E você vai ter o que nunca teve. Você vai escutar da boca de alguém que você nunca escutou antes. Você vai receber de alguém que você nunca recebeu antes. Você vai viver o que você nunca viveu na tua história antes. Você vai segurar na palma da tua mão o que você nunca segurou antes. Olha que coisas que estavam presas, limitadas. Papai está dizendo, te prepara que eu estou entrando com libertação. E você vai romper o Senhor. Olha que libertou aquele homem daquela escuridão. Onde ele não via nada. Libertou. Tirou as barreiras, as fronteiras, os limites. E ele viu o como ele nunca tinha visto antes. Eu quero profetizar sobre você. Te prepara. As barreiras estão sendo tiradas. As limitações estão sendo tiradas. E você vai começar a avançar por um tempo. Viver um tempo que você nunca viveu antes. Para a glória do nome do nosso Deus. É coisa linda. É para a tua vida. Você crê, toma posse, recebe e entende. Que o Senhor é aquele que fala contigo neste exato momento. Então em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, deixa eu orar com você. E por você. Coloca aí teu pedido. Coloca a tua petição. Teu pedido de oração. Para juntos clamarmos ao Senhor nesta hora. Com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres. É aquele que faz maravilhas. É aquele que liberta. Que nos tira e tira os nossos de situações, queridos. Olha aqui que verdadeiramente eram opressões na nossa vida. E nos faz viver, alcançar e ter aquilo que nós nunca, nunca tivemos antes. Você crê nessa palavra? Então já diz. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Glórias a Deus. Deixa eu orar. Põe teu pedido, tua petição. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Paizinho, eu quero apresentar cada um que aqui está. Cada família, cada casa, cada lá. Quero te pedir. Vai entrando com providência. Vai movendo. Vai agindo. Vai fazendo. Vai libertando. Eu não sei, meu Deus, qual era a situação de limite, de barreira, de fronteira que essa pessoa estava enfrentando. Mas eu creio, meu Senhor, que o Senhor está tirando essa pessoa dessa situação. E está colocando o Senhor em um novo, em uma nova história. Onde aquilo que ela nunca teve, nunca viveu, nunca recebeu, vai chegar na palma da mão. Tudo aquilo que estava limitando, toda barreira, toda opressão, em nome de Jesus está caindo por terra, vai ter libertação aí. E a tua história vai ser outra para a glória de Deus. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórios de Jesus. Olha só. Deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. O canal de bem só vai ser você. Deixa Deus te usar. Não é inscrito no YouTube, Natália Leandro, ainda se inscreva. Já é inscrito, convida mais um, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.